E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando o servidor da Easy Ultimate. Eu tô indo aqui pra SF procurar PVP. Eu já fui lá na 5.1 e também não era o de LV e não encontrei ninguém. Então eu tô indo pra SF agora, né? O servidor tá com uns 25 players por aí, não tem muito. Mas mesmo assim tem bastante, né? Provavelmente vai ter alguém por ali. Antes de chegar lá eu quero mostrar aqui no mapa onde ficam as áreas militares que esses dias me perguntaram, né? Onde que tinha área militar no Easy Ultimate. Então demorou um pouco aí pra gravar o vídeo, mas eu vou mostrar aqui agora, né? Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma área militar... É, na 5.1 todo mundo conhece, tem loot bom ali nas galpões e tendas, né? Então a área militar é um lugar. Ali em SF tem, do lado do navio da 69, tem uma arezinha militar com algumas tendas. Vou marcar aí no mapa na hora de editar, né? Embaixo do aéreo de SF, lá perto onde tem uma fazenda, tem uma área militar também. Aqui ela normalmente tem algum loot bom, né? E no aeroporto de LS tem tendas militares, galpões também. E ali em uma fazenda em cima de LS também tem área militar, né? Deixa eu ver. Ah, o aéreo de LV tem loot bom também. E na direita da 5.1 tem um subterrâneo que dá loot bom, né? É tipo uma área militar assim, um subterrâneo. É um refúgio, sei lá. Então lá também consegue algum loot bom. E eu tô jogando aqui no servidor green, ele é médium loot, né? Então quem quer mais PvP e loot mais fácil tem o servidor lime. E quem quiser o servidor mais hardcore, que é mais difícil de encontrar as armas boas e... Não é mais difícil sobreviver, né? Tem menos comida até, mas não é tão difícil sobreviver. Mas é mais hardcore, né? É o servidor brown. Então esses aí são servidores, né? Deixa eu ver. Aqui tem uma lista, eu acho. Ali, ó. Hard, médium. É o que eu tô jogando, é o médium. Aí tem o lime, que é o mais fácil. E o red também é médium. Eu tô ficando aqui no servidor green, porque pra mim aqui o ping tá melhor, né? Então tá ficando melhor pra gravar aqui. E os players morrem mais fácil também. E vamos aqui na minha 9, vamos ver se eu encontro pvp. Eu já tô 1h05 vivo. Tô com apenas 2 kills do vídeo anterior, né? Que eu matei os carinha lá na 5-1. Então vamos ver se eu encontro alguém aqui em SF. Os caras estavam falando pvp lá em LS, mas eu tô muito longe. Então talvez eu vá pra lá em outro vídeo, né? Esse aqui eu vou ficar aqui em SF tentando achar player por aqui. E eu vou passar aqui na minha 9, né? Os lugares ali. Que normalmente tem player. Ó, zumbi ali, ó. Será que é por mim a causa que ele se mexeu? Pode estar passando player lá. Ah, tem cara lá no túnel, ó. Aqui sempre tem pvp, né? Ah, peraí. Vamos descer por aqui. Bom, acho que tá dentro... Ah, o zumbi tá tentando subir ali agora. Acho que o cara veio aqui pra cima. Mas aonde? Bom, tinha um player por aqui, né? Vamos tentar encontrar ele, então. Lá na 5-1, nossa, quase é raro de ver um player lá. Pelo menos pra mim, né? Porque eu sempre vejo uns corpos lá, mas player eu nunca acho. Ah, e agora? Vamos subir aqui. Ah, tem zumbi ali pra aquele lado. Provavelmente player pulou pra cá. Não sei o que ele fez. Vamos... Também esse zumbi aqui não dá pra confiar muito, né? Ó. Deram um tirão aqui, galera. Eu acho que tá aqui pra cima, ó. Eu nem tava com a minha arma na mão, né? Tiro de CZ. Será que o cara tá campeando em cima do prédio? Pode ser, né? Bom, vamos procurar ele, então. Ah, tá lá mesmo, ó. Ah, se escondeu. Acho que morreu. Acho que era esse aí. Quase certeza que morreu, galera. É, aqui eu não consegui perceber, mas na hora de editar aí eu vejo se morreu. Aí eu boto um aviso aí que morreu. Eu não vi o Nick, né? Mas eu atirei bem na reta da cabeça dele. Bom, acho que pra subir lá ele teve que ir de helicóptero, né? Então vou ter que... Não vou poder pegar o corpo, mas mesmo assim eu vou conferir aqui na volta. Se tem alguma coisa pra subir. Algo do tipo. Mas ele morreu, sim. É, não tem como subir lá. Tá bom, né? Vamos dar uma passada ali na 69, então. E vamos ver se eu acho mais alguém por lá. Eu acho que ele tava sozinho. Então... Nem deve ter amigo, né? Tava só ele mirando lá. Vou dar uma passada na 69 também lá no navio que tem a areazinha militar. É, ele morreu, sim. E vamos ver se eu acho mais alguém. Bom, tô entrando aqui. É, agora que eu me lembrei, né? Mesmo assim ainda tem um player que tá aí por baixo. Que foi aquele que tava correndo perto do túnel lá. Que fez o zumbi correr, né? Então, deve ter algum player por aí ainda. Ó, tem cara morto aqui. Então tem que ficar ligado, né? Bom, vou subir aqui pra ver se eu vejo alguém. Tem uma visão boa daqui. Tem uns lootzinhos, mas não tem nada de bom. Vamos ver se eu consigo encontrar algum player daqui de cima, né? Opa, galera, olha ali um carro. Será que ele vai entrar? Ah, vai. Vamos ver. Vamos tentar esperar ele parar pra lootear, né? O que ele vai fazer ali? Vamos ficar ligado. Quando eu ver, eu pego esse carrinho aí pra mim. Bom, ele passou pra lá. Vamos descer aqui. É, me disseram que o carro tava varando os tiros mais fáceis agora, né? Ó, pensei que era esse carro. Será que ele me viu? Acho que não. Não. Ah, tropecei. Ah, não acredito, galera. Ah, maldito carro. Me quebrou a perna. Ah, não. Eu acho que ainda fiquei com pouca bala no pente. Bom, eu vou tentar voltar lá e já volto. Bom, galera. Voltando aqui. Ah, que raiva, né? Mas também... Ah, eu ratei. Ele não era pra ter tentado matar os caras. Mas eu acho que o vidro não vara, não, galera. Dei muito tiro no vidro. Ele nem pegou um cara. Não pegou nem um HS. E eu acho que eu tirei uma reta da cabeça, né? Eu até me esqueci que quebrava a perna. Nem me liguei também, né? Mas aí o problema é que me quebrou a perna. Eu não consegui correr dali. Mas vamos tentar entrar aqui. Acho que eles não vão estar mais aqui. Porque acho que nenhum deles morreu. Então eu vou entrar aqui por trás. Vamos ver se eu pego uma arma pra ir lá, né? Ah, não. Lá tá meu corpo, ó. Uma bala de CZ aqui. Eu vou pegar. Ah, vamos direto no corpo. Acho que não vai ter mais ninguém aqui, né? Zumbi morto aqui. Bom, tem essa mochila. Do acaso a minha eles tenham pegado? Não, nem pegaram. Pegaram nada. Só Stanege, eu acho. Nem sei se eu tinha Stanege. Ah, é o colete. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu acho que na segunda vez ele... Minha munição tava pouca. Não entendi direito o que aconteceu, né? Ah, não. Galera, que raiva. Que raiva agora dessa vez foi de mim mesmo, né? Porque os caras estavam no fundo da 69 com o carro parado e eu fui ficar rateando lá, luteando o corpo. Não. Eu tenho que morrer mesmo. O que é isso aqui? Um container? Ah, vamos lá de novo, né? Acho que agora eles não vão estar mais aqui. Mas vamos ver se eu recupero alguma coisa. Ou se eu mato algum outro player que estiver passando por aqui, né? Ah, não. Que rateada. Pensei que eles tinham ido embora e estavam por aqui, ó. Deviam ter deixado o carro aqui no fundo. Sei lá, estavam arrumando alguma coisa, lute. Ah, não. Vamos ver, né? Agora eu já vim aqui por trás, eu vim nadando ali. Vamos ver se eu pego esses caras. É, provavelmente agora eles foram embora, né? Mas vamos ver se eu encontro mais alguém. Vou ver se eu acho uma tenda aqui por esses cantos. Os caras provavelmente... Às vezes escondem tenda por aqui, né? Então vamos dar uma olhada. Tem bala de... Deixa eu ver. Ah, tem umas mochilas aqui já. Vamos pegar. Bala de 12. Night Vision. Pegar essa morfina aqui, né? Ah, que raiva. Aquela hora não quebrou a perna. Agora já era. Não adianta ficar reclamando, né? O problema é isso. Me dá uma raiva porque eu ando o mapa inteiro procurando PVP. Aí quando eu encontro eu morro, né? Olha aqui uma tenda. Pegar essa munição aqui de Glock. Provavelmente aqui em cima vai ter uma tenda também. Não, não tem. Um dia tinha uma aqui cheia de coisa. Tava dando um PVP. Olha, os caras começaram a botar ali. Agora levaram a minha mochila. Ah, que raiva. Agora eu paro aqui para lutear os caras que estão do outro lado, né? Vamos ver se ficou alguma coisa nesse corpo. É Linfield pelo menos. Ah, acho que eu já tinha pegado uma Linfield ali. Bison não pego mais agora. Só ando com a arma primária. Fui ficar com a arma Aquela hora para puxar ali a M16 para atirar no carro e puxei a Bison, né? Acabei me confundindo ali. Pegar mais essa. Essa garrafinha aqui também. Ah, eu tenho dois antídotos aqui que é bem útil. Bom, eu vou dar uma volta por ali e vou ver se eu encontro alguém, né? Se eu encontrar aí, eu volto. Bom, galera. Acabei de matar esse player aí. Eu não estava comentando, né? Eu estava só andando por aqui. Mas é isso aí, né? Bom, acho que eu vou terminar esse vídeo aqui. Infelizmente, deu... Dessa vez eu fiquei no prejuízo. Não deu nada certo aí. Mas no finalzinho eu recuperei algumas coisas, né? Deixa eu tirar esse pente aqui. Então, é isso aí. No próximo vídeo eu continuo. Tento me recuperar, né? Encontrar mais player. E recuperar alguns loots, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tento me recuperar. Tento me recuperar. Tento me recuperar. Tento me recuperar.